Vem, vem comigo cantar A alegria de viver a vida Vamos festejar a natureza A natureza onde mora a vida Vem, vem comigo cantar A alegria de viver a vida Vamos festejar a natureza A natureza onde mora a vida Não vamos deixar que se acabem Este céu, este sol, este mar O cheiro de terra molhada E o perfume de flores no ar Não deixemos que se acabe lá no céu A imagem da pandorca colorida Não deixemos que se mate a natureza A natureza onde mora a vida Não deixemos que se mate a natureza A natureza onde mora a vida Vem, vem comigo cantar A alegria de viver a vida Vamos festejar a natureza A natureza onde mora a vida Vem, vem comigo cantar A alegria de viver a vida Vamos festejar a natureza A natureza onde mora a vida Não vamos festejar a natureza Não vamos festejar a natureza Não vamos festejar a natureza A natureza onde mora a vida Não vamos festejar a natureza Este céu, este sol, este mar Este céu, este sol, este mar O cheiro de terra molhada E o perfume de flores no ar Não deixemos que se acabe lá no céu A imagem da pandorca colorida Não vamos festejar a natureza O cheiro de terra La 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 ya La la ya La la ya A CIDADE NO BRASIL